Fala turminha de boa, Tom Miller aqui com mais um videozinho, seja bem vindo ao meu canal Rapaziada, hoje eu vou estar trazendo pra vocês, vou estar tentando trollar a minha amiga Mano, ela mora em outra cidade, bem distante aqui, mas ainda é aqui no Nordeste Então vamos chamar ela de a Nordestina, né? O nome dela é Equelinha, a gente chama ela de Equelinha E ela vai estar vindo pra cá, pra minha casa, pra gente estar fazendo alguns vídeos E daqui a gente vai estar indo pra mansão também, que eu não vou falar pra vocês qual é, fechou? Então você que é novo, tá chegando no canal, se inscreve aí abaixo, não se esquece de ativar o sininho Que é muito importante, e a meta que eu vou estar sempre pedindo é 20 mil likes Vai estar passando minha rede social, que eu mais utilizo aí, que é o Instagram, segue E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trolando ela, pedindo pra ficar com ela, ou chavecando ela, ou paquerando Eu vou dar a minha ideia, e vou estar colocando a câmera escondida no carro Onde ela vai estar vindo de viagem, né? E eu vou estar pegando ela lá na rodoviária Mano, vamos ver se vai dar certo, deixa bastante like aí Será que ela vai cair? Vamos ver a reação dela, eu não sei como que vai ser Porque de primeiro impacto eu já vou fazer isso, já vou chegar trolando Mas é isso aí, sem mais delongue, vamos embora É muita loucura, tu tem medo? Não Tem não? Não Tipo, eu até que iria contigo, tá ligado? Mas também da tua mala, tá certo E tem que ver também se não vai estar chovendo, né? Não, mas mesmo assim, pode estar chovendo com granizo com tudo Mas também da sua mala, né minha filha? Não, só não pra você, vai ser de posto pessoal Porque tipo, eu tava pensando em, tu, eu já aproveitei embalo, né? Já vou te usar Porque como era que eu ia pra lá de moto? Então se não tivesse você aqui, como era que eu ia fazer? Pra levar minha mala? Tinha que pagar no carro a mala Mas não, eu vou aproveitar embalo, já boto você junto com a minha mala Você vai ser a me batir a bagagem Você vai dizer, rapaz, pode levar ela aí Junto com a bagagem, essa aqui é uma bagagem também Ai, mas vai ser bom Mas vai no mesmo horário, né? Aí a gente vai no mesmo horário, entendeu? Tipo, talvez eu vou chegar primeiro Porque carro é mais devagar Eu sou muito louco na hora E aquela volta também, né? Corre demais, tu é doido Lá a gente vai fazer um vídeo com a senhora, hein? Quero fazer, aproveitar o vídeo pra fazer vídeo no Hells com ela Que já é um bagulho que eu tô colocando, né? É bom No canal Mas e aí, como é que tá a vida na questão do namoro? O relacionamento aí? Eu gosto de pegar essa parte Não é do nada É do nada, só tem, aleatório Já começou muita besteira já no meio do caminho Agora vamos conversar sobre a gente agora Ah, tô só Tá só? Hum, que bom saber Porque eu tô só também, já né? Eu tô só te olhando Eu tô só te olhando O miserável é um gênio Eu tava te olhando As histórias Tava admirando Admirando teu jeito É o teu jeito Me conquistou, tá ligado? Nada a ver, velho Mas é, tudo a ver, pô É porque eu gosto de pessoas assim, pô Tá ligado? Eu gosto de pessoas assim Bem elétrica, tal Bem desenrolada Eu quero ver pessoalmente Eu disse, não, eu vou pegá-lo pessoalmente Tá vendo? É, né? Como é? Porque tu não é desenrolada? Diz o povo Mas também sou tímida Eu quero conhecer você a fundo Quero ver como que é Quero ver se a garota tem pressão Ai meu Deus Eu não sei ser sério Nesses assuntos De quando eu tô Querendo, tipo Conquistar uma pessoa Quando eu tô querendo Dar em cima Eu não sei ser sério, pô Porque eu perco meus medos, sabe? Eu deixo a pessoa Ver aqui assim Sem graça Sem graça Tá sem graça Mas, tipo, é bom, né? Se eu tenho que ser direto Ao ponto Tipo, ó Eu tava te olhando Vendo a história E bateu a curiosidade Pô, como que será o jeito dela? Como que será o toque? O beijo? O olhar? Aquele olhar Faz o olhar 43 pra mim, né? Não, não sei fazer isso, não Sabe? Não, é porque geralmente As pessoas quando Quando vêm falar comigo Nem vêm com intenção de ficar Já acham que eu sou, o quê? Uma criança pelo tamanho, né? É Aí depois se conversa Aí diz Ah, essa menina tem a maturidade do caráculo Aí pergunta a minha idade Depois disso Aí tu já vem assim Tá? Já, na tacada Pensei que tu fosse E aí, quantos anos você tem? Na tacada Não, porque a gente começou um pouco lá, né? É, no ponto Mas, pra dar vida da gente Não, a gente começou a ser besteira, né? Respondendo histórias e tal E sobre vídeo É, nunca pessoalmente Hoje, cara Tá se conhecendo pessoalmente Já, mas Ó, pra ficar um clima mais top É porque eu não gosto de deixar Aquele clima chato, tá ligado Você tá um pouquinho Meio tímida, tá funcionando Mas, pra deixar uma coisa mais Tipo, mais de boa Natural Só, natural Mas não tanto, né? Forçado Um pouco dos dois Dá um beijinho aqui, um beijinho Na sua bochecha Na sua bochecha Sim, na minha bochecha Não vai ser na minha boca Tu quer se quiser Na minha boca Eu aceito Ó, o trânsito Não, o trânsito tá calmo Vai O meu carro tá calmo Ele até anda sozinho, ó Se eu quiser Deixa eu botar pra ele andar sozinho aqui, ó Pronto, agora ele vai andar sozinho, ó Eu posso soltar as coisas daqui Eu ia virar Tu pensou que ia virar? Eu pensei, mas eu fiquei atenta também Ai, que beijinho gostoso, hein? Ai, ainda foi mais de boa, não? Um beijinho, tal Normal, é? É, mãe E eu tô tão ruim assim nesse... Eu tô tão ruim assim de qualquer... Não, normal, não Normal, um beijo na bochecha, eu tô falando Ah, sim Eu sei que eu tava tão ruim assim Mas então, eu tenho que fazer o meu Tipo, tu faz o teu e eu faço o meu, né? Isso foi o que eu recebi de você, né? Agora, o que que eu vou dar pra você? Eu que escolho E é? É Mas calma, né? Eu acho que não vou deixar você contundido, né? É só uma coisinha, só Ó, já que a gente parou aqui no sinal Eu gostei do sinal Agora o sinal tá a favor da gente, né? Ó, eu vou fazer, ó Deixa eu ver se arrepiou Não arrepiei não, meu filho Ah, pode, deixa eu fazer você arrepiou agora Eita, o sinal vai abrir Vai não, fica aí vermelha ainda Fica vermelha ainda Tá cheiro da porra Obrigada Muito cheirosa você, viu? Meu Deus Tu tá constrangida, né? Um pouco Relaxa um pouco A gente vai ser muito mais do que amigos Muito mais Pra todo mundo Pra todo mundo E você é uma delas Ai Tô brincando Claro que não, né? Não sou assim não, pô Só porque nos meus vídeos eu já vejo as mini pá Ah, vai que Às vezes é assim Não sei, um pouco verdade, né? Não, a verdade é Só que a questão é que tipo Eu já não tenho Então, mas tipo Dos vídeos, você já pegou alguém dos vídeos? Tipo, já fiquei Muita gente? Não, muita gente não Mas aconteceu tipo No vídeo de ficar na hora E depois não rolar mais, tá ligado? Tipo assim Eu conheço a pessoa na rua E acabo ficando na rua Beijando Rola só um beijo Mas acaba não ficando Entendi Já aconteceu tipo Só aquilo mesmo Do vídeo e pá Mas contigo a conexão é diferente Porque a gente vai tá grudados A gente vai tá 24 horas juntos A gente vai tá lá gravando também Na mansão E aí? Como é que eu vou ficar? Eu vou fazer isso muito direto Eu vou ficar É, e os outros dizem Olha na gente Então É aquela questão Eu gosto de brincar, né? Eu tô trolando Idiota Olha, tô com a câmera quente Filhando Rapaziada Ai, já vem que eu nem dei moral, ó Eu não, rapaziada Dei não, dei não Não, mas foi engraçado Eu deixei o bagulho bem Eu disse, não Eu vou pegar Vou dar em cima dela Olha só pra pegar Ela aproveiteu o caminho Todinha Fui com essa do normal De boa Mas eu fui lá na frente Ela dá em cima É, aí do nada Nada a ver Ninguém nem tocou em assunto De... Claro, eu sou esperto Eu já vou logo assim, é? Já chegar e já do de cima Não, tem que ter tudo Em um tempo, né? Mas essa aí vai ser A primeira de muitos É, mas eu tenho que Dar o troco também, né? Então, rapaziada Essa aqui Aqui é a linha, né? Chega lá de viagem Fez uma viagem cansativa, né? Também Agora a gente vai aproveitar Comer um pouco Ela vai descansar E vamos gravar Produzir muitos vídeos Depois a gente vai estar Viajando pra mansão Que vocês vão ver em breve aí Fechou? Então vou estar deixando O Instagram dela Que vai estar aparecendo aqui Ou na descrição Vai lá Segue a gente Porque a gente tá Produzindo muitos conteúdos lá Vai ter reels Que a gente vai fazer No Instagram Fechou, rapaziada Não é isso? Mandou um alô Como que é ser trolada Assim no primeiro dia Que já chega Não, muito escroto Muito escroto Não esperava É assim É pra aprender Não, só que assim Eu esperava alguma Alguma trolagem Tipo na sua casa Não acha que vai fazer Alguma coisa comigo Mas já foi Mais rápido Não é Mas você que tipo Ela já tem um canal Um tempinho também Mas ela vai entrar Agora no canal Pesada E pode até colocar Um assim De trolagem também Sim Então vou deixar o canal Fechou, rapaziada Ficamos por aqui Beijão pra todos Tamo junto Tchau 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 Tchau